Música Estou aqui no meu canal 100% Criatividade para mostrar para vocês um pouco aqui da minha casa, do meu pátio que hoje eu quero criar aqui, nesse cantinho aqui que eu escolhi a minha horta, tá bom? E eu quero mostrar para vocês, depois que ela fica toda prontinha, toda arrumadinha aí eu vou filmar novamente e mostrar para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês o meu pátio muito grande que ele é, tá? Esse pátio é muito grande, então eu preferi mais, eu preferi essa parte aqui do pátio eu escolhi esse cantinho, né, para me fazer a minha horta, tá bom? Então tá gente, eu quero deixar já meus agradecimentos E curta aí meu canal Curta aí, compartilhe Dê o seu joinha Tá? E... Obrigada! E... 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 Tchau.